Cláudio Castro Boa noite, gente, uma alegria Tantos irmãos Gente, uma salva de palmas pra essa banda maravilhosa, né? Uma alegria estar aqui, quero agradecer muito Ao Roberto, Adriana, Gagassa Realmente esse ministério fala muito mais Do que simplesmente em canções Fala em vida, parabéns Cantar uma canção minha Lembra-te de mim Pra que você nunca se esqueça Que Jesus te ama demais Ele sempre se lembra de você Vamos lá Eu vejo a multidão se aproximar Muitos o insultam e nele batem Mal consegue andar e vai ao chão Dizem que é o filho do Senhor Fez prodígios e milagres A muitos curou Sei que eu mereço estar aqui Mas não quem deu ao mundo Tanto amor Oh Jesus Oh Jesus Lembra-te de mim Oh Jesus Lembra-te de mim Na dor que sinto Eu sei que está ao lado É você Minha vida e o teu coração Recebe pois tu és a salvação Suas vestes os soldados repartirão E ao discípulo E ao discípulo sua mãe Vim entregar Mesmo lá do alto do madeiro Pede ao pai para o seu povo perdoar Dizem que é o filho do Senhor Dizem que é o filho do Senhor Tens prodígios e milagres Há muitos curou Sei que eu mereço estar aqui Mas não quem deu ao mundo Tanto amor Oh Jesus Lembra-te de mim Oh Jesus Lembra-te de mim Na dor que sinto Eu sei que está ao lado É você Minha vida e o meu coração Recebe pois tu és a salvação Oh Jesus Lembra-te de mim Oh Jesus Lembra-te de mim Na dor que sinto Eu sei que está ao lado É você Minha vida e o meu coração Recebe pois tu és a salvação Oh Jesus Jesus Lembra-te de mim Oh Jesus Lembra-te de mim Lembra-te de mim Na dor que sinto Eu sei que está ao lado É você Minha vida e o meu coração Recebe pois tu és a salvação Obrigado gente Deus abençoe Uma alegria enorme Renovar Rio Muchos Alegria 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 Obó De ver Tod El Ora Aqui Somos